É o Leuton da Ruanze, o bruxo de Itacoa Soca fofa é o caralho, sem dó dessa cinderela Eu vou fuder a chota dela e dando soco na costela Não, 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 curo, sem falar de soco na costela tem gente se atacando, entendeu? Faz uma mais light Tem soco na costela? Pode pá, pode pá E esse foda? Eu vou começar a donzela e dando soco na costela Eu vou começar a donzela e dando soco na costela Eu vou comer essa donzela de lado de quatro na caminhadela Vou dando tapinha na sereca dela Então toma que toma, só cura a costela Eu vou começar a donzela e dando soco na costela Eu vou comer essa donzela de lado de quatro na caminhadela Vou dando tapinha na sereca dela Então toma que toma, só cura a costela É o Leuton da R11, o bruxo de Itacoa Não, não Adam Então toma que toma, só cura ela Eu vou começar a jat Cal night